Sertão da Bernardina É aí que estamos Está aí via faxineiros aqui no Sertão da Bernardina com Vicente Doc Jones hoje na terra segue aqui e vamos que vamos essa via foi aberta em 2011 2012 vamos lá vamos lá meu parceiro tô na sua Vicente vou começar a escalada aqui e espero que dê tudo certo aqui né como sempre o 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 vamos 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 Caralho Certo Caralho 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 é isso aí, agora sim, agora sim Doc Jones, vamos lá e aí 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 é é só móvel tio eu vou ver aqui isso aqui dá né vai ficar boa já tá chegando na parada mas né não custa nada me proteger aqui mais uma vamos lá né aí beleza então vamos nós, aí o platô uh olha os grampos lá tá chegando e aí e aí e aí tudo bem cheguei aqui pode liberar escaladinha curta tudo imóvel mas não é de graça aí isso aí fala Doc Jones maravilha show essa é a via faxineiros muito legal mais opção aqui no sertão da Bernardina você é louco é é